Taco berrante aí, olha a boiada aí na tela, vinda de onde, meu amigo Rodrigo? Ô, mano, esse boi vem da Fazenda Nova Conquista, município aí de Bela Vista, dona Joslane de Souza Ferreira, gadão, catão, gadão. Pois é. Chegou aí no país aí de vinte e três arrobas, uma cliente fiel nosso do escritório aí, ó, bate conosco, produz aí uma boiada aí terminada a pasta, é, sempre confinada, né, boiadão, bruta de boa. É, pesada também, hein, vinte e três arrobas de peso, terminada em regime de pasta, é claro, com uma boa suplementação, queria mandar um grande abraço e parabenizar o pessoal da Fazenda Nova Conquista. Joslane de Souza Pereira Ferreira, obrigado pela parceria, um gadão, 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 viu? E o circuito Neló, aliás, esse gado aqui foi terminado lá na unidade Friboi de Naviraí, pessoal, foi destinado pra lá. E já temos também a data marcada pra etapa do circuito Neló em Naviraí, vai ser no dia primeiro de novembro, é isso mesmo, Rodrigo? E vocês já tem, né, já abriram aí as inscrições pra quem queira participar desta etapa do circuito, deste vigésimo quinto ano do Neló de qualidade? Isso mesmo, Mauro. O pessoal já tem a gente procurado aí, já temos uns partidos, vai colocar uns lotes lá pra participar do circuito, e queria deixar aqui à disposição o escritório, os pecuaristas que têm interesse, que é colocar o gado aí no circuito Neló, que a gente já tá fazendo as inscrições aqui. O nosso será batido em Naviraí, mas pode fazer aqui pelo escritório, aqui na unidade de Bela Vista mesmo. Maravilha, então. Rodrigo, obrigado pelas informações, pelo registro, um forte abraço, até a próxima, amigão.